O encontro desses profissionais marca um ano de ações do Programa Buscativa do Governo do Estado do Piauí, pensado lá no ano de 2020, no início da pandemia, para atuar no monitoramento, testagem e precauções nos casos de Covid-19. O Programa Buscativa, que é uma iniciativa do governador Elton Dias, juntamente com o secretário de Saúde Florentino Neto, sobre coordenação geral de Dilha Falcão, foi um projeto do Estado que deu certo nos municípios, na planície litorânea e em todo o Estado do Piauí. E deu certo através de resultados, porque os nossos resultados são vidas que foram salvas. O Programa Buscativa, ele veio para identificar aquele paciente que estava com os sintomas, testar, acompanhar, tratar até a alta desse paciente. E hoje, após o ano de Buscativa, os nossos números, eles são vidas, são vidas que foram salvas. Nós perdemos, nós tivemos muitas perdas, mas também nós tivemos muitas vitórias. Muitos pacientes de altas, muitos familiares que hoje estão com seus familiares, que foram acompanhados pelo Programa Buscativa. E eu sempre digo, o Buscativa, ele foi uma gota d'água no oceano. Mas essa gota, ela fez muita diferença, tanto na planície litorânea, quanto em todo o Estado do Piauí. A solenidade ocorreu no Porto das Barcas e contou com as presenças dos profissionais que atuaram diretamente nas ações do Buscativa. Uma das estratégias mais utilizadas foi a barreira sanitária nas entradas dos municípios. As barreiras sanitárias, elas tiveram um papel muito importante, porque elas atuaram na atenção primária, ou seja, elas quebraram uma cadeia. Como é que acontece essa quebra dessa cadeia? As pessoas chegavam sintomáticas nas nossas barreiras sanitárias, eram detectadas positivas com Covid-19, e a partir do momento elas eram encaminhadas para o tratamento. Então, essa pessoa, por exemplo, que estava indo para uma praia, para Luiz Corrêa, que estava indo para uma casa de praia, nesse momento ela foi orientada a retornar para a sua cidade e tomar os devidos cuidados. Então, a gente quebrou uma cadeia, porque ela ainda ao seu destino final, ela chegaria e contaminaria provavelmente várias pessoas e essa cadeia só iria crescer. Então, as barreiras sanitárias, o objetivo maior são as quebras de cadeias do Covid-19 de transmissão, porque a gente sabe que ele é um vírus de alta transmissão entre a população. A noite também serviu para que, através de vídeos, fossem repassados fotos de momentos que marcaram todo o período de um ano de dedicação em salvar o maior número possível de vidas piauienses. Através das testagens, através do centro de testagem na Pramédica, através das ações nas barreiras sanitárias, que as barreiras sanitárias foram de grande importância, uma vez que essa planície litorânea recebe muitos turistas. Então, nas barreiras sanitárias, a gente conseguia identificar aquele paciente que estava com sintomas gripais, testar e acompanhar, porque esse era o objetivo do Buscativa, acompanhar o paciente até a alta desse paciente. Então, depois de um ano de trabalho, os nossos resultados são muito satisfatórios nos municípios. Existem municípios que nós já zeramos, não temos nenhum caso de internação com 100% de monitoramento. Então, o Buscativa veio para fazer a diferença e nós conseguimos esse tão sonhado desejo, essa meta nós conseguimos, porque nós trabalhamos arduamente, de domingo a domingo com esse objetivo. E juntos vamos vencer.